Fala aí meus amigos investidores de criptomoedas, como vão vocês nessa manhã maravilhosa de quinta-feira, 13 de setembro de 2023? Eu vou fazer um vídeo voltado às memecoins que a galera vive pedindo aí nos comentários. Nesse vídeo vão estar todas as memecoins que eu consegui colocar, obviamente, não lembro de todas, mas as que eu vi nos últimos 100 comentários eu vou trazer aqui. Vou começar pela Flock, pessoal, que não desenvolveu depois de entrar na Binance, está com muita dificuldade, mas pelo menos começa a deixar sinais que aqui é um fundo. Será que a Flock vai reverter para alta mesmo com as médias de 50, 28 apontando para baixo? Indicadores da Flock empurrando para baixo também, Stochastico, RSI, MACD. A gente tem um semanal da Flock que não está dos melhores, está um semanal mais vendedor, tem um pivô de baixa na Flock. Eu acho muito perigoso esse pivô de baixa aqui, indica que a gente vem para perder fundo, mas o mercado é soberano. Eu vou aguardar o Bitcoin tomar a decisão dele, porque se o Bitcoin voltar a explodir na alta, quer dizer que isso aqui vai se desconfigurar e ela vem para uma alta. Só temos reversão para a Flock pelo semanal acima dos 29,400 e no diário, para iniciar uma reversão de alta, eu só acredito acima dos 29. No diário, eu só acredito acima dos 31, acima de todas as médias móveis que estão apontando para baixo, pessoal. Está difícil aí para a Flock subir, tem um paredão de média móvel, banda de Bollinger, todo mundo empurrando o preço para baixo. A Flock que entrou na Binance, todos achavam que ela ia explodir na alta, cortar um zero e não foi bem isso que aconteceu. Ela está aí com muita dificuldade de mercado, tá? Então, essa é a minha análise para a Flock nesse momento. Se você chegou até aqui, já deixa o like, torne-se um inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda. Pessoal, eu vou incluir a Jasmine como uma meme coin, tá? Só que, por que eu estou incluindo a Jasmine? Porque ela caiu 94%, pessoal. Não tem como. Está tentando uma reversão pelo diário, só que os fractais aí estão trabalhando nessa região aqui. Será que a gente vai ter reversão de alta para a Jasmine? Está difícil para a Jasmine também, tá? A criptomoeda caiu demais, sofreu muito no mercado, espancaram ela no mercado. Ela tem um gráfico parecido com o da Flock do Semanal, se você já perdeu fundos aqui, testou a resistência. Vamos ver se ela vai dar continuidade a uma super queda ou se ela vem para romper aqui os 44,741 e ficar em tendência de alta novamente pelo semanal. Se isso acontecer, vai acontecer pelo diário também, só que pelo diário ela tem que explodir os 52% para entrar em tendência de alta, o que é um pouco mais difícil. Veja a dificuldade de a Jasmine nesse momento, pessoal. Muita dificuldade no gráfico, muita dificuldade de subir o volume dela está muito, muito baixo. Então, muito cuidado que essa criptomoeda, ela pode explodir na alta, pode, pode voltar aos tempos de glória, pode. Porém, eu vejo aí a dificuldade dela no mercado nesse momento, tá? Eu não apostaria todas as minhas fichas na Jasmine. Deixa eu pegar outra memecoin aqui para vocês da massa, a Bonk, pessoal. A galera que gosta da Bonk aí, a Operabonk, Bonk também vem aí com o mesmo gráfico. Se você olhar, tem um gráfico bem parecido com o gráfico da Flock, da Jasmine, todas com tendências de baixa. Já veja, ah, Romário, como é que você vê a tendência de baixa? Topos e fundos descendentes, meu camarada, ó. E aqui, ó, vai só caindo devagarzinho, máquina de moer investidor, tá? Para quem achava que a Bonk ia explodir na alta, que não sei o que, pode ser que ela chegue perto de um bom ponto de compra, porque se ela já teve topo nessas regiões do 15, pode ser que quem comprar aqui no 15, e pelo menos consiga fazer 10x na próxima alta, eu acho muito interessante quando o preço cai um zero, corta um zero completamente, tá? Então, eu ficaria de olho na Bonk aqui perto da casa dos 15 e deixaria aí 50 doletras para ver se multiplica por 10, tá? E vira 500 dólares. Vale a pena arriscar, quem sabe até corta dois zeros no futuro, mas aqui, tanto no diário quanto no semanal, você vê que a tendência aqui é de baixa e há uma grande probabilidade de perder os fundos novamente, tá? Então, muito cuidado com esse tipo de investimento. Temos outra criptomoeda aqui também para trazer para vocês, que é a Kixo, pessoal. Para quem gosta da Kixo aí, também caiu bastante a Kixo Inu, tá? Criptomoeda do gatinho também subia muito antigamente. E aí, a galera dos meme coins que não realizou lucro, ó, pega a galera derretendo com força a criptomoeda, pode ser que ela venha para fazer um pullback, porque já está muito esticado as vendas, está em um fundo aí apocalíptico, tá, pessoal? A Kixo Inu caiu bastante, se você parar para analisar, ela caiu quase um zero completo também, deixa eu ver aqui onde ela bateu máximas aqui, caiu quase um zero completo, vamos ver se ela vai trabalhar além disso, ó, ela caiu um zero completo, na verdade, deixa eu ver aqui, só caiu mais de um zero completo, pode ser que no futuro fique interessante também, você largar 50 doletas aí, você separar mil dólares só para essas meme coins. Lembrando que eu não dou recomendação de compra ou de venda, tá? Vai que ela corta dois zeros de novo e você transforma 50 dólares em 5 mil dólares. Tem que ficar de olho aí nas oportunidades que esses meme coins podem trazer para você, tá? Deixa eu ver aqui, Elon, Doge, Elon, Mars, pessoal, mesma coisa, muito sofrimento no mercado, tendência fortíssima de baixa, tá? Quedas de 90 e poucos por cento, não tem como ignorar uma queda brutal dessa, ó, a criptomoeda caiu mais de 90%, tá deixando o pivô de baixa aqui, ó, dando continuidade à sua queda, não vejo força compradora, muito menos uma reversão, mas deixar 50 doletas numa criptomoeda dessa também pode ser uma boa para o futuro. A gente tá falando de meme coin, pessoal, vai deixar um trocado aí do pão para longo prazo, tá? Mas aqui a tendência é de continuidade de queda, eu ficaria de olho nisso aqui, ó, porque o token já caiu mais de 90% também, tá aí, ganhou até, ganhou um zero, pode ganhar o segundo zero agora, e aí, meus amigos, tá difícil de operar a Elon, Doge, Elon, Mars, tá? Eu tentaria uma compra aqui nesses 600 aqui, de 50 doletas, vai que ela corta dois zeros de novo aí no futuro, e a gente faz 5 mil dólares também, de olho no mercado, Doge, Elon, Mars, forte tendência de baixa. No diário, não tem reversão, continua tendência de baixa, perdeu os fundos anteriores, tá tentando perder esse último fundo aqui para dar continuidade à baixa, todas as médias móveis apontando para baixo, muita dificuldade no mercado, forte tendência de baixa para Doge, Elon, Mars também, tá? Eu ficaria de olho aí, difícil demais se operar isso, meus amigos, é difícil demais, tá? Rikikwak e Saitama, Rikikwak primeiro, é só para vocês terem noção aí, a Rikikwak mesmo padrão, ó, tendência de baixa total, de olho nos fundos, já caiu mais de 90% também, pode ser que perca esse último fundo, e desenvolva aí uma queda muito mais forte do que o que a gente está vendo, uma queda que pode jogar o preço lá para baixo, tá, pessoal? Deixa eu trocar aqui o... Botar no clássico aqui. Indicadores da Rikikwak também empurrando o preço para baixo, tá muito difícil aí para as meme coins, ó, médias móveis todas viradas para baixo aí, continuidade de queda sem prospecção de reversão, tá? Tá difícil aí, deixa eu pegar a última aqui, Saitama, pessoal, ainda tem a Shibai lá embaixo que não vale nada, nem vou fazer aí para vocês, Saitama, Saitama aí tentou reversão de alta, não conseguiu manter a alta, volta a cair pivôzinho de baixa se formando, se o Bitcoin der uma piscada para baixo, ela pode perder os fundos, e aí ficar muito mais barata, veja, as meme coins com muita, mas muita dificuldade no mercado, então, muito cuidado com isso, observe bem que nenhuma dessas meme coins que eu citei, está em tendência de alta ou tentando uma reversão, tá? Essa é minha análise para essas meme coins, se você gostou, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal, lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda, aquele abraço para vocês, até a próxima e foi!